Não, não, meu amor, não, não, você não pode beber não, tá? Isso aqui é só pra mamãe, vou pedir uma batatinha e um refrigerante pra você, espera só Meu amor, não, não mexa aqui, isso aqui é pra mamãe, não tem nada a ver com você É isso mesmo, pronto, deixa pra amanhã então, tá? Beijo Filha? 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 Por favor, mãe, tá no telefone Filha? Eu tô no telefone? Que barulho é esse? Para com essa zoada A chinela voadora vai voar Ei, filha, para de chutar essa boneca, pare Luísa? A chinela voadora vai voar Luísa? Não come isso aí, você é alérgica a camarão, não coma Luísa? Luísa? Filha, por favor, baixa isso aí Baixa isso aí, amor Por favor, baixa Vamos lá Cuida 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 Espera Venham todos Ei, pulando Let's go Será tão legal Ei, ei